Fala cambada! E aí, tudo bem com vocês? Fala cambada! Baixa o vídeo, baixa o som. E aí, eu tô aqui pra agradecer a todos vocês pelas felicitações, por ter se inscrito no canal, por esses 10 anos de canal do YouTube, né? E eu vim aqui pra presentear vocês com esse clipe musical. Eu vou ter que fazer um sorteio, e com 50 nomes, eu achei 50 nomes, 50 nomes de pessoas aí que se inscreveram no canal, quer dizer, entre pessoas que compartilharam no Face, pela fanpage, ou então compartilharam o meu vídeo no Face mesmo, e também pelas pessoas que comentaram no vídeo, né? Várias pessoas comentaram no vídeo aqui, e anotei esses nomes todos, Crash, Caio, Emerson, muita gente, muita gente, muita gente, meu amorzão, manji, e até agora que informou os 900, eu parei a contagem, certo? Parei de ver as inscrições pra ver quem foi que comentou. Vamos lá, eu vou dar uma pausazinha no vídeo aqui, e vamos falar uma coisa seguinte, é muito importante. Desses 50, eu vou checar quem foi que se inscreveu no canal, eu vou sortear, bora lá, eu vou sortear, vai ser no programinha aqui no site mesmo, que é em Donio, no site sorteador.com.br, e vou lá, vou escolher, vai sortear vários nomes, eu vou escolher um nome. Se esse nome não estiver inscrito no canal, eu vou pro segundo, certo? Porque a parte de compartilhamento, de colocar nomes nos comentários, muita gente colocou o nome no comentário. Muita gente colocou o nome no comentário, e muita gente não colocou também, mas tudo bem, isso não é problema, a gente acha o nome depois. Mas o importante é que se inscreveu no canal. Se a pessoa se inscreveu no canal, vai ganhar um clipe musical com alguém do lado, um clipe romântico, com namorado, com namorada, com filhos, com filhas, com parentes, ou festa, faz uma festa e faz essa filmagem, mas vai ser baseado em um clipe musical. Não tá valendo pra casamento, não tá valendo pra parto, não tá valendo pra eventos sociais. Vai ser um clipe musical. Vai ser uma música e a gente vai entrar em acordo e vai ser um clipe musical. Vamos lá para a lista dos nomes. Eu aqui no Word, eu listei todos os nomes. E vou colocar no aplicativo que é de sorteio. Tem um sorteador aqui. Vou pegar esses nomes todos. Vamos lá, vou copiar eles aqui. Ctrl C. Vamos lá e vamos colar aqui esses 50 nomes. Vou até pedir pra voz do Google pra falar o nome de vocês. Um pouquinho mais rápido, mas vocês vão perceber que todos os nomes estão aqui, esses 50 nomes. Vamos lá? A F. Télio, Afrodite Bloch, Alice Falmer, Ana Clara Giordano, Anjo Adonai, Beatriz Alcântara, Bebel Káris, Beladona Andretti, Borboleta Isadora, Bruno Duarte, Caio Nubé, Celia Spencer Baker, Cláudia Rússio, Dani Camemedi, Dani Safira Diesel, Emerson Meirelles, Fabrício Trash, Fê Rossini, Galchinha Tox, Homestem Coslove, Infinite 12, e Patrox, Gianni Wydelich, Doni Deep, Juscelino Silva, Kendall Rainer, Kevin Rowe, Lia Félix, 234, Logan 20x, Lotus Beritas, Luna Káris, Magnolia Sepente, Malu Elan, Mandi Káris, Marcão Almeida, Maria Eduarda Ispargel, Neem M, Melzinha Cuad, Mikael Káris, Miragem Mil, Nathalie Valemun, Nathalie Bloch, Naira Káris, Poli D. Costa, Predador RJ, Priscila Zanpou, KSB, Rik Elze, Sofie Abramalek, Tiger X. Então, tá aí todo mundo com um nome meio estranho, né? Muita gente não vai saber quem são, mas tem nomes que são niques do YouTube, tem outros que são do Facebook e tá misturado aí, mas na hora do sorteio a gente quer saber quem foi. Beleza? Vamos lá? Eu vou escolher aqui cinco nomes, tá? Somente os cinco primeiros, porque vai mostrar o primeiro quem foi, ganhou. Se tiver inscrito no canal, vai ganhar o clipe musical e a gente vai conversar bastante. Antes de apertar esse embalalhar itens, eu vou pedir pra vocês novamente, encarecidamente, me ajudem, se inscrevam no canal, tem um percentual de gente lá que vai lá no meu canal, assiste os vídeos, assiste as dicas, mas não deixe um comentário, não faz esse estímulo pra que a gente faça mais coisas, mais vídeos. Também não se inscrevem, eu vejo que há um percentual bastante grande de pessoas que assistem, mas não se inscrevem no canal. Então, bora lá fortalecer isso aí, essa rede nossa aí. Eu peço encarecidamente, vai lá se inscreva, tá bom? Vamos lá? Embaralhando itens, embaralhando nomes, um, dois, três e... Já! Olha quem ganhou o vídeo! Predador RJ, o Predador Sounders! Que bom! Foi um amigão que ganhou aí, foi um amigo meu. Predador RJ ganhou um clipe musical, que ele vai poder fazer com o amor dele, com o filho, com o filha, como ele quiser fazer o vídeo, beleza? Então, Predador RJ, Kevinho, meu sobrinho, quase, quase que ele pegava, Magnolia, de repente, também quase que ela pegava, Anjo do Danai, meu amigão, também quase que ele pegava, e Funity também, poxa, mas, parabéns aí, Predador, obrigado a todos que participaram, e aí, se inscrevam no canal, tá bom? Então, ajuda aí, vai, ajuda eu! Muito obrigado por todos, e Predador RJ, Predador Sounders, parabéns, você foi o ganhador, meu amigo! Você ganhou, foi o ganhador! Então, vou entrar em contato com você, e a gente vai fazer esse clipe. Essa semana ainda sai esse clipe aí, e vou mostrar pra todo mundo. E em breve, vou fazer mais um sorteio, que vai ser pra a gente angariar mais 100 inscritos aí, chegar a mil, pelo menos, valeu? Um beijo a todos, e até mais! Predador, a gente se fala, hein? Beijão, tchau, 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 tchau! Tchau.